Palavra, 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 palavra Cruzado e jogo, trocado e intrigado e cumprido Faltado e falsia, d'amor e poesia Di rei e lei, di signora, amém, mal escrito e erro Bem escrito é arte, firmado é promessa Di bolo é simplesmente um língua na minha boca Alandra, alandra Di vivo e vento, di morto e ranza, di onde aval Às vezes lamento, di ordi e paguita Gritando e forza, às vezes fracchezza, rimando e belleza Brumado e blabla, xindiro e oração Di bolo é simplesmente um língua na minha boca Palavra, palavra A favor é argumento, cantado é fina som Ditubiado é gaguez Truncado é mudez, galado, desconfiar Di Romeu é Julieta, de Quixote é loucura Di bolo é sabiência Di fidele persistência Di meu pode ser banal Ma di boa é simplesmente um língua na minha boca Palavra, palavra Palavra, palavra Palavra, palavra Palavra, palavra Tchau, tchau. 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 Tchau.